Eu não falei, eu não falei, eu não falei que havia mais uma braba Deu deles, sonho delas, em quaresma, fica na xerela É a copa do doidense, copa, copa do doidense Vai te pagar, levantou na mulher, vai te cadubar, rapina no agitão Esse é o de tra treasure, copa do doidoense O cara é cach participando pra caralho, tá bobando Esse é o de Lava, eu dois contra o lado Tampada, dopa, dopa, doidense Que barulim Gostosinho Gostosinho Eu vou te enzar Gostosinho 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 Eu vou te ensinar na onda Eu vou te ensinar na onda O cartão vai beber, vai ensinar No litor do bar 고�ulão Vai beber, não, vai ensinar O cartão vai revolu, vai revolu, vai revolu Nessa daqui é zé e tum O papai tá tingingão O papai, papai, papai Papai tá tingingão Vai beber, não, vai ensinar Vai beber, não, vai ensinar Vai ensinar, vai ensinar Ai xixi não vai mais se chamar de góreiro Ai xixi vai te chamar um prago Eu já tô pro fio É a topa do doido desse Topa do doido desse E a mulher vai ficar de Righto Cinam no asso Isso é o último Música